Então, você acompanha as reportagens especiais da série Simples Assim aqui no EPTV2, até o próximo sábado. O EPTV2 fica por aqui para rever alguma reportagem, é só acessar as nossas páginas no G1 São Carlos, no G1 Araraquara. Ótima noite para você, excelente semana e eu te espero por aqui amanhã. Até amanhã. Jornal da EPTV 2ª edição. Oferecimento e plano imóveis. Último mês de tabela promocional do Parque dos Girassóis. Visite o decorado.